E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B C-Hailer, dando procedimento e continuidade à atualização dos nossos lançamentos de armamento. Estamos na fase dos mísseis AGM-65, estamos usando a versão G aqui agora. Os vídeos anteriores, eu mostrei alguns sensores que a gente usa no DCS AV-8B C-Hailer para localizar e usar o Maverick. Estamos hoje usando o nosso pod, o nosso pod de câmera. Vamos usar ele só para localizar os alvos. Depois o lançamento do Maverick é o mesmo processo. A vantagem, eu acredito eu, é que você tem mais tempo para decidir qual alvo vai destruir, né? E que tipo de alvo, né? Que com essa câmera aqui você enxerga mais longe. Com os sensores naturais do C-Hailer, é tudo a curta distância. Com o pod aqui você tem privilégio disso. Por isso vamos ver a missão aqui. Acompanhe aí. Beleza, beleza. Já estão dentro aqui da aeronave. Estão a mais ou menos 20 cliques do nosso waypoint. Espera aí pessoal, só configurar um negócio aqui. Armamento. Mapa. Opa. Mapa. De lá de cá nós vamos colocar o pod. Tambay. TDC. Safe. Eu não vou usar esse sensor aqui em cima não. Vamos usar o TGP aqui. Como nós sabemos que o nosso alvo está próximo do waypoint, vamos descer o nosso TDC para lá. Descendo mais ou menos aqui. Beleza, vamos chegar um pouquinho. Ele deve estar mais ou menos aqui os alvos. Vamos trocar essa câmera. Vamos dar um zoom aqui. Opa, beleza. Caiu em cima. Olha lá. Vamos dar um zoom. Espera aí. Vamos pegar primeiro esse alvo da direita. Vamos deixar o sensor mais em cima possível. Aqui não é possível travar e nem precisa. Só deixar assim ó, em cima. Beleza. Vamos tirar esse zoom aqui. E esse aqui. Não precisa mais não. Vamos ver se a gente acerta esse alvo e esse outro alvo aqui. Espera aí. É só ligar o meu piloto automático para facilitar a nossa vida aqui. E vocês têm uma visão privilegiada. Das duas telas e do HUD. Opa, opa. Não é você não. Vamos deixar ele aqui. Opa. Calma, rapaz. Meu tempo está curto. Beleza. Fica aí. Master armor ligada. AG. Storm. Maverick. Modo AG. Beleza. Está tudo certinho aqui agora. Vamos colocar cage em cage. Beleza. Vamos dar outro zoom. É. Que distância nós estamos? Onze. Aqui ó. Vamos pegar o da direita. Vamos colocar o nosso sensor aqui. Vai. Não. Free não, filho. Isso. Vamos voltar para cá. Senão eu vou precisar disso aqui, filho. Beleza. Estamos a oito pontos qualquer coisa. TDC down. Travou o fogo. Beleza. Vamos mudar o sensor. Vamos ver se a gente pega aquele lá. Cage em cage. Vai. Pega. TDC down. Foi. Moleza. Dois alvos na mira. Deu para pegar aí, pessoal? O negócio aqui é esse mesmo. É rápido. Só lamento. Quer coisa lenta? Vai para o A10. Lá é lentinho. Aqui é jato. Não tem jeito não. Pensa rápido. Pensa rápido. Que negócio já está descendo. Espera aí. Deixa eu ver se dá para ver lá. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui. Bem aqui. Dois alvos. Bora. 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 Um. Dois. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Olha os caras correndo. Que nem barata. É parceiro. A vida não é fácil não. Se eu tivesse dois missos aqui. Eu ia pegar os outros dois. Mas. O objetivo daqui é só mostrar. Como é que se usa o sensor do TGP aqui. Ou seja. Só outro sensor. Para você localizar os alvos. O lançamento aqui. É a mesma coisa. Beleza pessoal. Não precisa dar replay aqui não. É impossível. É isso aí. Esquece de assinar o canal não pessoal. Não esquece de dar o joinha. Tem hora que você vê. Um vídeo que os caras visualizam. Mil visualizações. E foi a dois dar joinha. Pode filho. Esses caras estão com preguiça. É só apertar um botãozinho aí pessoal. Esquece de dar o joinha e assinar o canal não. Obrigado. Fui. Aguardo o próximo vídeo. Tchau.